A cidade e as serras, essa de Queiroz. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Resumos Online. Aqui você encontra resumos de livros e demais conteúdos, totalmente gratuitos. Para encontrar o nosso canal no YouTube, pesquise Resumos Online e acesse o canal para pesquisar em nossos vídeos ou playlists os vídeos de resumos que deseja. Você pode salvar os vídeos nas suas playlists de estudo, e se você é usuário assinante Premium do YouTube você pode fazer o download desse vídeo para ouvi-lo offline quantas vezes desejar. Você pode pesquisar também no YouTube o nome do nosso canal mais o título do livro ou o conteúdo que deseja, para encontrar mais rapidamente o que busca. Para fazer o nosso trabalho nós dedicamos tempo e dinheiro diariamente, por isso para nos ajudar é muito importante que você se inscreva em nosso canal clicando no botão Inscreva-se e no sino clicar e ativar todas as notificações, assim como também clicar no botão gostei para dar um like no vídeo. Temos também na descrição dos vídeos as informações para doações, caso deseje nos ajudar financeiramente. Se você tem dúvidas sobre o resumo, deixe as nossas comentários para receber ajuda, ou caso deseje algum resumo em específico, faça o seu pedido também através dos comentários do vídeo. Caso este resumo ainda não esteja disponível, nós iremos criá-lo para publicar no canal. Muito obrigado por sua ajuda! O resumo começará em 3, 2, 1. Este último romance de Eça de Queiroz foi publicado em 1901, um ano após sua morte. Retirado do conto Civilização, tem sido considerado, junto com as obras A Ilustre Casa de Ramírez e Correspondência de Fradique Mendes, uma trilogia, cujo ponto comum é a crítica ao ambiente social e urbano de Portugal. Como o próprio nome da obra revela, a cidade se opõe ao campo, pretende criticar o progresso técnico, urgente e rápido, na virada do século XIX para o XX. Eça de Queiroz julgava, ao fim da vida, que o homem só era feliz longe da civilização. Por isso, a temática mais forte da obra é contra a ociosidade dos que têm dinheiro na cidade, e sua vida burguesa, ou seja, o acúmulo irrefletido de dinheiro. Um interessante foco narrativo. Dizem os críticos que neste romance Eça aproveita para fazer seus personagens olharem as imagens que ele mesmo via quando criança. É um bucolismo romântico que volta e contamina seu romance. Na verdade, porém, quem conta a história e as aventuras porque passa o personagem principal, Rafinto Galeão, é um amigo seu, José Fernandes, que também está na história, mas sente-se menos ilustre que Rafinto, herdeiro rico e personagem central de crítica de Eça de Queiroz a riqueza. O romance começa assim, o meu amigo Rafinto nasceu num palácio, com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. Esse foco narrativo, ou seja, essa maneira de contar a história, tem um nome técnico, eu como testemunha, e é muito apropriado para obras que desejam ser críticas, pois o personagem narrador acompanhará o protagonista em suas aventuras, e, como contará a história tempos depois, pode ser bem crítico e analisar melhor o que aconteceu. No caso, o apego de Fernandes ao protagonista tem ainda outra razão, este narrador quer entender o que faz um homem rico, nascido em Paris, trocar tudo pelo campo, no interior de Portugal. Vida fácil no campo Embora muito inteligente e capaz, Rafinto vive do dinheiro herdado da família. Desde pequeno tudo dava certo em sua vida. Já adulto, elegante e culto, parece achar que os males humanos seriam curados com a volta das pessoas à vida no campo. É muito fácil pensar assim, quando, tendo muito dinheiro, não precisamos plantar nem colher nem viver as privações do trabalho agrícola. Há, portanto, uma moralidade muito simplificada nesta obra, que faz com que os críticos julguem o personagem um pouco tolo e essa de Queiroz um tanto superficial. De início, a maior preocupação de Rafinto era defender o progresso, a civilização e a cidade grande. Achava ele que ser civilizado é enxergar adiante, ver o futuro. José Fernandes, narrador e seu amigo, fica espantado quando reencontra Rafinto em Paris, em sua mansão na Avenida Campos Elísios, número 202. Há todo tipo de modernidade e luxo, além de uma biblioteca com milhares de títulos dos principais escritores e cientistas do mundo. Convidado por Rafinto a morar em Paris, o narrador percebe, e nos conta, que Rafinto vai se decepcionando com a superficialidade das pessoas com quem convive. Ele passa a conviver mal com o barulho futurista da cidade, com o movimento e burburinho das pessoas em festas e reuniões e com a tecnologia, que sempre o deixa na mão. A ida para o campo Os incidentes da vida moderna criavam, na verdade, tédio em Rafinto. Seu criado fiel, Grillo, conta ao narrador que o mal de seu patrão era a fartura. O meu príncipe sente abafadamente a fartura de Paris, diz ele. Rafinto, numa mudança existencial, passou a achar que Paris era uma ilusão, tudo era abafado e não havia grandeza na cidade, mas apenas comerciantes, cortesans, famílias desagregadas. Começa a filosofar, e o narrador nos conta o que ele dizia, o burguês triunfa, muito forte, todo endurecido no pecado, e contra ele são impotentes os prantos dos humanitários. Um dia Rafinto decide, mudará para Tormes, sua propriedade rural, onde seus avós estavam enterrados. Ambos os amigos partem então de Paris para as serras. Nosso narrador ainda diz que Rafinto afirmava que encontrariam o 202 no interior, contando, é claro, com o conforto daquela propriedade, um castelo. As coisas não dão tão certo, o advogado do milionário não o esperava tão cedo, as malas todas da viagem ficaram perdidas e os dois amigos ficaram a pé para atravessar a serra. Pior, ninguém sabia na casa que eles viriam, por isso não havia conforto, nada estava preparado. O milagre da comida caseira. Irritado, pois, afinal, não sabia viver sem conforto, Rafinto afirmou que iria a Lisboa. Mas meu senhor, o caseiro, arranjou-lhes uma comida simples, sem taças de cristal nem porcelana. Começa a mudança do protagonista, diante do louro frango assado no espeto e da salada, a que apetecera na horta, agora temperada com um azeite da serra digno dos lábios de Platão, terminou por bradar, é divino. Apaixonado pela nova vida, o dono da mansão do 202 em Paris ficará em Tormes, mesmo sozinho, pois seu amigo, o narrador, havia partido para outra cidade. Intrigado com essa espantosa decisão do amigo, José Fernandes volta a visitá-lo e o encontra forte, corado, parecia um camponês. O campo muda o homem. Conhecendo a pobreza que há nos campos, Rafinto começa a cuidar dos humildes. Queria fazer benfeitorias, ou seja, trazer certa civilização ao interior de Portugal. Numa das festas desse mundo interiorano, conheceremos também a ignorância e o atraso em que viviam os camponeses. Havia, nos conta o narrador, uma mentalidade política atrasada, absolutista, enquanto nas cidades havia novas doutrinas e teorias, como o positivismo, praticado por ambos, Rafinto e José Fernandes. Numa das visitas à família do amigo, Rafinto conhecerá a prima de Fernandes, Joaninha, uma camponesa típica. Apaixonado, o rico rapaz acaba casando-se com ela, tem dois filhos sádios e alegres. Depois de cinco anos de felicidade, o dilema existencial entre a cidade e a serra se resolverá, finalmente, pois chegarão à fazenda os caixotes antes embarcados em Paris e perdidos há anos. Rafinto aproveitará muito pouco do que há de civilização nas malas. E o narrador, depois de passar mais algum tempo em Paris, volta ao campo, para sempre, convencido de que Rafinto estava certo, era bem melhor a vida no campo. O livro termina desta forma, e na verdade me parecia que, por aqueles caminhos, através da natureza campestre e mansa, o meu príncipe, a minha prima Joaninha, e eu, tão longe de amarguradas ilusões e de falsas delícias, seguramente subíamos para o castelo da Grã-Ventura. Chegamos ao fim. Nós ajudamos você com essa informação? Sinta-se livre para responder nos comentários deste vídeo, bem como para deixar elogios, sugestões, e críticas. Muito obrigado, e lembre-se de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando o seu like neste vídeo.